Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar da CB125R, que é uma moto que eu estava vendo aqui na Honda de Portugal, da Honda da Europa, que seria uma belíssima moto para concorrer com a DR 160. Então vamos ver tudo sobre essa moto, se ela cairia realmente bem aqui no Brasil, porque é uma moto de baixa cilindrada com acabamento premium. Então viria para concorrer com a DR 160, com a Apache 200. Claro que ela seria uma moto ainda de menor cilindrada, com menos potência, mas seria uma moto com acabamento muito mais premium do que as concorrentes. Se ela conseguisse vir aqui ao Brasil com um preço menor do que a da Twista, seria uma grande moto e venderia, por ser Honda, feito água, tá bom? Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, peço para vocês se inscreverem e deixarem o seu like, tá bom? Para dar aquela fortalecida. A gente vai ver se cairia bem aqui no Brasil e se ela é viável, né? Se a gente pode sonhar com isso aqui no Brasil. Neosportes, café 125, despojada para a cidade. E é isso aí realmente, né? Aqui a moto, ela é uma naked, né? É considerada naked street lá em Portugal. Mais especificamente em Portugal, mas na Europa toda. E aqui, ó, adrenalina para viagem. Concentrado, concentrando de performance com um visual agressivo. É português-Portugal, tá? Então vai estar um pouquinho diferente também aqui no site. Essa máquina, para os recém-chegados ao motociclismo, irmã mais muito próxima da CB1000-R, isso aí é um fato, marca realmente a diferença graças a carenagens de radiador em alumínio, tal como proteção de cárter, não faço a mínima ideia do que ser isso, e ao motor totalmente em preto. O novo quadro tubular e resistentes forquilhas invertidas de 41mm de diâmetro são encimadas por um moderno painel de instrumentos LCD, enquanto o farol dianteiro, as luzes traseiras e os indicadores de mudança de direção são todos LEDs. Então a moto é full LED, tá certo? E além, sem perder a característica que aí tem da CB1000, né? Que ela é a irmã mais nova da CB1000. Ok? Então a gente vai encontrar, como eu já tinha dito, full LED, motor preto, disco na dianteira e na traseira, só vou verificar se é ABS, mas muito possivelmente é ABS, mas lá não tem nem esse negócio é ABS, né? Mas enfim, e a suspensão é sim invertida, acompanhando a DR160, tá certo? E o painel aqui a gente pode ver que é seguindo a linha 500 que a gente tem aqui no Brasil, né? Um painel muito, muito bonito. Que não deixa nada a desejar, né? Desfruta de liberdade. Uma moto de pequeno porte, mas grande na diversão. Uma máquina ideal para novos condutores. Quanto mais a conduzir, mais a sua confiança irá aumentar. A ênfase está no minimalismo, permitindo o brilho da pureza de caráter. E acabamento metálico, um contraste com o escape rebaixado. O escape é bem esportivão também. E verdadeiramente atrativo. A moto é um sucesso onde quer que vá. E leva a lua, caraca, o português é urso, português e portugal. E leva, te leva até ao próximo nível de motociclismo em grande estilo. Tá. A gente vai ver também radiador, porque ele é provavelmente arrefecimento à água, né? A moto é muito bem feita, velho. A causa grandes impressões. O efeito geral desta incrível característica irá conduzi-lo à moto. Veja mais perto. Aqui a gente fala do luz. Toda iluminação da moto, incluindo indicadores LED, na dianteira, farol redondo, com o aro tom metálico, uma característica de assinatura, incluindo uma luz de presença diurna, que irá torná-lo muito mais visível para os outros condutores. Então, ela tem o LED diurno, né? A gente vai também falar sobre a roda. Através... A trava... Que? Travange? Travange, é. Dianteira, está entregue a disco flutuante de estilo recortado, a gente chama de borboleta aqui, com pinça radial de quatro pistões. Na traseira surge um disco recortado também, borboleta, de 220 milímetros, com dois pistões, tá? Ambos são regulados durante a utilização por ABS de dois canais. Então, a moto é ABS também. Esse sistema de elevadas especificações funciona através de um IMU, unidade de medição da inércia. Tá certo? Então, a moto também, ela é ABS. Então, é uma moto realmente muito, muito completa, né? E aqui a gente pode falar também do 3. As tampas do raiadão do em alumínio escovado, alumínio escovado, contrastam com o motor escurecido, realçando a forte atitude e aspecto da moto, dessa nova máquina, tá? E rápido e eficaz. Esse escape também, todo esportivo, é muito bonito. O sistema de escape de rebaixado embala a forma escura do motor monocilíndrico, tá? Então, é só um cilindro também, eu estava querendo saber disso. E sai por um silenciador de câmera dupla abaixo. O contraste entre o preto e o alumínio dos acabamentos reforça a natureza esportiva da moto, tá? Então, a moto, ela tem ABS, banco e bem partido, pneu largo, luz de urna, painel mais do que completo, tá certo? E agilidade. Está pronta para a ação assim que estiver pronta para ela. Motor com refrigeração líquida, como eu falei, de simples, árvore de camis, a cabeça. O que é isso, velho? Duas válvulas e 124 cilindradas testando na moto, proporcionando uma potência. Aqui ele fala em quilo, né? 9,8 a 10.000 RPM e 10,4 nano, que no caso é o que eles usam lá, né? A 8.000 RPM também. Tá, vamos lá para a ficha técnica dela. Chassi de transmissão. Transmissão é de 5 velocidades também. Ah, não. Aqui é a pré-carga, né? De 5K. Também tem ajuste de pré-carga em 5 níveis. Muito bom, né? Vamos lá para a ficha técnica da moto, que é o que eu estou curioso também para ver com vocês. Vamos lá. Ela custa 4.450 euros hoje, né? O que está tudo muito caro. Então, não vai... Ô, caraca, está tudo bem. 4.450. A gente pesquisa aqui, euro. Euro hoje. Está 5,72, né? Vezes... 5,72. 5,72. A moto iria custar hoje, né? 25 mil reais. Está certo? Para você ver o nível. Mas, como eu falei, o euro está muito caro e isso daqui não vai se persistir por todo o tempo, né? Digamos, em 2021, se ela viesse, ela viria bem mais barata do que isso. Tá, galera? Vamos lá. Especificações. Esse é o preço e ela vem em 4 cores, que é essa aqui. Pera. Brilho, né? Aqui é fosco, né? Ela é mais fosco. Branca, que eu não curte muito. E a vermelha. Então, beleza? Motor. Alimentação e injeção eletrônica, obviamente. Emissões. Aqui também é muito importante para os europeus, que lá... Isso é importante. Cilindrado 125. É o monocilíndrico, né? SOHC, duas válvulas, quatro tempos, arrefecimento por líquido. Gera uma potência de 9,8 cavalos. 13 cavalos, né? A 10.000 RPM. E gera 10 nano a 8.000 RPM. Que no caso aqui, a gente não consegue ver perfeitamente qual o torque da moto, né? Que provavelmente vai ser 1,3, 1,4, por aí, tá? Se transformando em nano. Tá bom? Mas a gente lá gera 13 cavalos. Mano, para uma moto 125, eu acabei de fazer um vídeo sobre a Factor, que gera 11, né? E o motor 150 da Yamaha gera 12,2. Para o motor 125, isso é muita coisa, tá? Rodas, a gente tem de liga leve, né? Então, é normal. E como a gente já falou do freio, é 240 mm na dianteira. E 220 mm na traseira. No caso, o ABS só tem... Não, os dois têm ABS. Suspensão, no caso, é invertida. Mono amortecedor na traseira. E a gente tem uma roda de liga leve, como eu falei, 17 mm. Tá certo? E um pneu 110, 70, 17. E na traseira, na retarguarda, como diria o português, 150, 60, 17. Tá certo? Aqui, a frente e atrás. Cilindra... Ciclística. Ciclística. Quadro. E aqui está dizendo o peso dela, de ordem de marcha, é 126 kg. É uma moto pesada, tá? Então, não é uma moto que vai ter uma potência danada, mas, enfim. Seis velocidades. O panel é de luz. Luz de travações. Luz traseira, tal. E é isso, galera. É uma moto... Que o foco dela não é ser potente, né? Longe disso. Mas é uma moto que é muito bem acabada. E coisas que a gente só vai encontrar em moto de... No caso, 320 cilindradas. Falo da MT, pra cima, né? É muito bem acabada. E que, se vindo pro Brasil, É, pra disputar com uma DR-160, Seria uma boa disputa, né? E eu tenho certeza que iria ganhar com larga vantagem. Então, a Honda, sim, tem motos muito boas. Ela só não traz aqui pro Brasil. Porque, provavelmente, vai ficar muito caro, né? Se pá, essa moto fica agora com uma popular da Honda. Nossa! Essa moto vai pra 20 mil fácil, véi, aqui no Brasil. Só se, tipo, ela viesse no valor de entre 13 mil a 15 mil reais. Era uma moto muito boa. E iria vender bastante, tá? Mas é isso. É só a minha opinião. Eu quero que vocês se inscrevam no canal. Eu peço que vocês se inscrevam. E deixem o seu like, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Falou. E até a próxima, que a gente vai fazer mais vídeos Sobre a Honda de Portugal e a Marra de Portugal, tá? Voltado mais pra Europa. Mas aí, por curiosidade. Valeu, falou e até mais.